Toda vez que eu visto ela, o vizinho fica puto Toda vez que eu visto ela, o vizinho fica puto Ligo o som e tudo, ligo o som e tudo Puta que pariu, como dormi com esse barulho O vizinho tá ouvindo, eu machucando ela O vizinho tá escutando, eu machucando ela É poque 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 na xéria É poque 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 na xéria É poque 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 na xéria É poque 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 na xéria O vizinho tá escutando, eu machucando ela O vizinho tá ouvindo, eu machucando ela É poque 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 na xéria É poque 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 na xéria É poque 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 na xéria É Poc, 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 Poc na xeré Jó tacando o beat, o cara esse Diretamente é This does love fuck Toda vez que avisto ela, o vizinho fica puto Toda vez que avisto ela, o vizinho fica puto Ligo o som e tudo, ligo o som e tudo Puta que pariu, como dorme que se barulha O vizinho tá ouvindo, eu machucando ela O vizinho tá escutando, eu machucando ela É Poc, 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 Poc na xeré É Poc, 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 Poc na xeré É Poc, 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 Poc na xeré É Poc, 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 Poc na xeré O vizinho tá escutando, eu machucando ela O vizinho tá ouvindo, eu machucando ela É poque, 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 poque na xereca É poque, 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 poque na xereca É poque, 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 poque na xereca Dô tacando o beat, o cara esse Diretamente Distante Love Fuck Distante Love Fuck Distante Love Fuck Aê Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta hein, vagabundo